Camila Rodrigues, Natália Mendonça, ao vivo agora no Balanço Geral. Eu vou começar aqui com a Natália, trazendo informação sobre o cantor Marrone, que está afastado dos palcos por causa de problemas de saúde. O que aconteceu, Natália? É, Aloares, Marrone é um querido, né? Super engraçado e descontraído, principalmente nas redes sociais. Está sempre ali aparecendo, gravando os vídeos. Deu uma sumida e o pessoal estranhou. Inclusive, a assessoria dele já mandou um comunicado dizendo que nos próximos shows, que serão sim mantidos. Porém, só com o cantor Bruno, que faz a primeira voz, o Marrone não vai aparecer justamente por causa de problemas de saúde. Aí a gente foi atrás para entender que problema de saúde que é esse. A assessoria disse que ele está com uma retenção urinária. Quem já teve sabe que isso causa muita dor. E isso está sendo investigado para que se descubra a causa, faça o tratamento correto e o Marrone possa voltar a cantar ao lado do Bruno, viu? É, fica aí então a informação. O Bruno segue fazendo os shows sozinho, cumprindo a agenda aí da dupla, né? E boa recuperação para o Marrone. Marrone, um abraço aí, viu? Boa recuperação para você. Natália Mendonça trazendo informação sobre o Marrone. Vamos agora acionar Camila Rodrigues. Em menos de 24 horas, pelo menos duas pessoas morreram na BR-153. E a Camila vai trazer aí informação para a gente. Camila, boa tarde. Oi, Aloares. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente no Balanço Geral dessa sexta-feira. Eu trago um dado que chama mais atenção ainda, Aloares. Nós estamos no dia 8 de dezembro. Nesses oito primeiros dias deste mês, nove pessoas já morreram. Mais de uma morte por dia. Dessas mortes, cinco foram de condutores ou passageiros de motocicletas. A gente vem trazendo aí, né, desde a última quarta-feira, a morte da Laura, uma psicóloga também que morreu. Na quinta-feira, mais um rapaz. E hoje, pela manhã, outra mulher passageira de uma moto, né, por transporte de aplicativo também morreu. Um acidente. Isso tudo na BR-153, nesse perímetro urbano, né, entre Goiânia e Aparecida, num trecho aí que dá cerca de 25 quilômetros. Tudo isso, e o inspetor Neuton Moraes da Polícia Rodoviária está aqui com a gente para explicar, pode ser atribuído à imprudência no trânsito, né, Neuton? Explica pra gente. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Camila, se a gente for fazer os cálculos normal, em umas semanas, são nove mortes nas rodovias federais, sendo que cinco delas foram com motocicletas, passageiros ou condutores. Detalhe, idades entre 24 e 40 anos de idade. São pessoas ainda novas, né, praticamente o início da vida é produtivo. E o que preocupa a polícia? São as irregularidades que alguns condutores têm apresentado. Por exemplo, conduzir um motocicleta no período urbano entre veículos, entre carretas, num trecho onde ele não poderia estar ocupando aquele espaço. Alguns com veículos em mau estado de conservação, outros utilizando o celular enquanto estão na direção, ou até mesmo essas conversões irregulares. Ou ainda, quando eles transportam cargas incompatíveis com o veículo que ele transporta. Tudo isso, tudo isso contribui para que esses acidentes aconteçam. Mas o que mais chama atenção? Velocidade incompatível e não guardar distância de segurança do veículo que vai à frente. Agora, Nelton, uma coisa também que a gente chama atenção é que a gente está num mês que é propício para o aumento de carros nas estradas. A gente tem férias, temos festas de final de ano. É um mês preocupante, né? E a gente já alcança aí nesses oito primeiros dias, esses oito primeiros dias, já mais da metade do total do dezembro do ano passado. Tradicionalmente, o mês de dezembro costuma ser bem movimentado e com muitos acidentes, inclusive com mortes. O que nós temos que esperar? É que a partir de agora, com o lançamento da Operação Férias, que acontece agora, nessa próxima semana, nós temos muita gente viajando aí no estado inteiro e muitos, inclusive, utilizando motocicletas. É o tipo de veículo que você tem que estar aí em perfeita condição. Suspensão, pneus, principalmente pneus bem calibrados, basta ser novo não. E o sistema de iluminação, mas o mais importante, a forma como esse piloto conduz o seu veículo. Isso é fundamental, principalmente aqueles agora, que estão nessa moda agora de o transporte em moto por aplicativo de passageiros. Então, é muito importante que estejam atentos, respeito à legislação, principalmente porque estão transportando vidas. É porque esse é o material de trabalho dele, ele tem que cuidar muito bem, né, Newton? Na última quarta-feira, a gente teve a morte daquela psicóloga Laura, né? Muito nova, por sinal. E aí, ali não se respeitou a distância entre um veículo e outro, né? Houve uma freada mais brusca do carro da frente e o motociclista acabou não conseguindo frear. Tem que também ter essa consciência, essa direção defensiva, vamos dizer assim, no trânsito. Eu vou mais longe, Camila. Eu quero que as pessoas entendam que essa BR aqui, esse período urbano, já não é mais uma rodovia comum. É uma grande avenida de Goiânia. Se você observar, quando o trânsito se aperta na cidade, as pessoas fogem. E aqui, normalmente, já é bem movimentado. Sete, oito da manhã, sete, oito da noite. O movimento é muito maior. Então, quem está trafegando por aqui tem que lembrar. Se eu for trafegar nesse horário, eu tenho que ter paciência, prudência e respeito à legislação. E você definiu muito bem. Quem está nesse tipo de veículo é não colar na traseira do outro, tem que estar atento quando o trânsito parar, porque o que eles alegam é que batem, porque o trânsito parou de uma vez e você não estava atento ou não guardava a distância de segurança. Agora, o que a gente pode falar também para esse condutor, não só de motocicleta, mas também de veículo, que vai pegar a estrada agora, nesse mês de férias, vai viajar para o interior também, para aproveitar as festas de Natal, Réveillon? Olha, a preocupação maior para o período é com a questão da embriaguez. Você vai viajar agora e você vai passar agora por muitos festejos, como no Natal, Ano Novo e essas confraternizações comuns agora no período das próprias empresas. Se você vai viajar, esqueça da bebida alcoólica. Deixe o carro de lado e coloque alguém que não bebe para dirigir. E lembrando que para qualquer viagem, qualquer veículo, em qualquer momento, o veículo deve estar em perfeita condição na questão da manutenção, na questão de documentação e estando na estrada, respeitar a legislação para fazer a viagem segura. Muito obrigada, viu, Newton, pelas suas informações, pela sua participação. A gente tem que cuidar da nossa vida, né, Luara? Em primeiro lugar, colocar o cinto, não mexer no telefone, colocar a cadeirinha para carregar crianças, muita atenção a isso, isso é fundamental. E, claro, cuidar da vida do outro também, não ser irresponsável no trânsito, né? Volto com você. Pois é, Camila, dois alertas aí que o inspetor Newton Moraes faz, né? Um deles aí é o do telefone celular, porque parece que nós, como sociedade, nós somos viciados, virou vício o telefone celular. Você está num restaurante que está com o celular, está no trânsito com o celular, onde quer que você esteja, andando na rua, na calçada, qualquer lugar, ninguém sai de casa, é mais fácil sair sem roupa do que sem o celular. Então o celular virou um verdadeiro vício na vida de todo mundo e no trânsito também, né? A pessoa está presa no trânsito, está ali com o celular na mão, está digitando, tem pessoas ali que estão dirigindo e digitando o celular ao mesmo tempo. E o outro problema são os motoristas, no caso, o pessoal de moto que transporta passageiro, o pessoal de carro também que transporta passageiros, normalmente não são motoristas acostumados a trabalhar, viver desse transporte de pessoas. São pessoas que tinham o carro para andar, né? Indo para o trabalho, voltando para o trabalho e não com a pressa que o aplicativo às vezes impõe e é aí que anda acontecendo muitos acidentes. Hoje mesmo, né? Acabei postando lá, o motorista bateu na traseira de um ônibus e foi levado para o hospital. Foi levado para o hospital, bateu na traseira de um ônibus ali, a moto ficou presa lá no para-choque do ônibus. Ou seja, é preciso realmente tomar cuidado para a gente não ser a próxima vítima. Obrigado, Camila e o Espertor Neuto. Muito obrigado aí pelas informações. Obrigado.